Na passagem dos 34 para os 35 minutos, bola parada para o América, veja nessa câmera aí o posicionamento dentro da área, o América leva 5 jogadores lá para dentro, veja aí Fábio Júnior, Jailton, César Lucena e a marcação do Bragantino. E o Andrei Giroto também aí, que é alto a meça. Badir e Danilo, autoriza Jean-Pierre, partiu Danilo direto para o gol! Gol! É de Danilo, é do América! Todo mundo esperando um cruzamento para a área, o Danilo o que é que fez? Bateu direto para o gol, por fora da barreira. E aí o Leandro Santos, quando foi, já era tarde, ainda bateu com a mão direita na bola. Ela entrou no cantinho direito do gol do Bragantino, Danilo, camisa 6.